Existe uma maneira de você formular e-mails de prospecção outbound que mudam radicalmente a taxa de resposta e a taxa de conversão. Se você quer mudar o jogo nos seus próximos e-mails outbound, esse vídeo é pra você. Novo por aqui, cara, se inscreve no canal, marca pra ser notificado, conteúdo novo toda semana. O que acontece, cara? Na prospecção outbound, um dos grandes ouros que existe, que permite escalar pra caramba, é a gente usar o famoso e-mail de prospecção, também conhecido como cold e-mail. Cold e-mail é aquele e-mail que você manda pra um destinatário que não solicitou o seu contato, mas que você construiu aquela lista que você tá prospectando. Quando a gente vai criar os templates de e-mail, a estratégia de prospecção, a gente pode fazer e-mails muito automáticos, que são genéricos e de alto volume, mas que tem baixa taxa de conversão, e existem e-mails muito personalizados, que são específicos, que partem de uma pesquisa e são formulados baseados numa série de informações que você levantou daquele cliente. O que eu vou falar pra você não serve pra esse primeiro modelo, serve só pra esse segundo, pra e-mails personalizados. Eu uso muito isso e me dá uma taxa de conversão e uma taxa de venda absurdamente alta. Então, três elementinhos que você precisa usar pra conseguir ter uma boa resposta no teu modelo de e-mail, na tua estratégia de ataque de empresa. Elemento número um, contexto. Por que a gente odeia quando a gente recebe uma ligação da nossa operadora de telefonia? Porque esse cara tá te ligando aleatoriamente, ele liga pra todo mundo, ele não sabe nem quem é você. Ele sabe o teu número dentro lá da operadora e vai falar Olá, senhor fulano de tal, nós gostaríamos de oferecer um novo pacote. Eu odeio receber essa ligação e eu sei que você também odeia. Então, quando você recebe um e-mail genérico que foi mandado pra mil pessoas diferentes, você fica com raio. Você vai marcar como spam, você deleta, você pede pra ele não chegar mais em você. Isso que acontece. Então, a primeira linha é uma linha de contexto. Por que você tá entrando em contato com aquele prospect? Boas oportunidades, bons ganchos de contato. Mudança na empresa, notícia na mídia, aquisição de uma empresa que a empresa comprou, contratação de uma nova liderança, atributos que têm a ver com um negócio que sirva pra você puxar assunto. Outro item é você falar que, recentemente, você vendeu pra uma empresa daquele segmento, ou que você leu um artigo ou uma matéria ou algo relevante sobre aquele cara. Então, primeiro, contexto e abertura de porta. Ali você tá puxando assunto. Segundo item, muito importante, que tem que estar presente no teu e-mail de prospecção. Ganho de autoridade. Você tem que chancelar. Prova de que você é bom. Eu, normalmente, gosto de citar as empresas que eu já atendi. E eu vou citar as maiores. Cara, já participaram do meu workshop, já participaram do meu bootcamp empresas como Totos, SAP e Sankia. Falei das três maiores empresas do setor de tecnologia e de software de gestão do Brasil. Falei a maior do mundo, a maior do Brasil e uma grande referência de crescimento, que é a Sankia. Então, pum, apresentei ali, prova social. Cara, o que eu tô dando nesse ponto? Pô, posso respeitar esse cara. Se esse cara atendeu essas empresas, ele entende alguma coisa. Próximo passo, e aí que é a chave pra fazer com que o e-mail seja respondido. Eu, normalmente, gosto de mostrar pro cara que eu estudei e que eu pesquisei ele. Eu gosto de colocar alguma coisa do tipo assim. Cara, estudei o seu site e notei que você tá investindo em tal estratégia. Notei nessa estratégia alguns pontos que você precisa ter atenção. Nesse ponto, eu tô usando um gatilho chamado antecipação. Eu tô dando meia informação pra gerar curiosidade naquele prospect e fazer com que ele responda. No mínimo, eu botei a pulga atrás da orelha. Ele falou assim, porra, esse cara pesquisou sobre mim, atendeu os meus maiores concorrentes e ainda percebeu alguma coisa de errado na minha estratégia. Pô, 15 minutos com ele eu vou gastar. Entende? Criei curiosidade e criei valor? Por último, call to action, chamada pra ação. O call to action, ele tem que ser inerente de todos os e-mails. Você tem que dizer pro cliente qual que é o próximo passo. Eu gosto de falar, tem 15 minutos pra um bate-papo rápido? Quando é que a gente consegue conversar? Será que a gente consegue tomar um café? Então, coloca uma orientação de qual o próximo passo que aquele prospect tem que seguir pra conseguir falar contigo. Segue essa estrutura. Eu vou deixar um templatezinho aqui embaixo, bem genérico, já que no corpo é só você copiar e colar e substituir. Lembrando que vai funcionar pra quando você for prospectar de uma maneira mais personalizada, não de uma maneira mais escalável, porque você vai estar falando especificamente daquela empresa. Qual que é o teu objetivo de provocar na pessoa lá na outra ponta? Duas coisas. Primeiro, que a pessoa lê e fala, esse e-mail foi escrito pra mim, não foi escrito pra mil pessoas. E segunda, pô, o que esse cara descobriu? Usa a curiosidade, usa a meia informação. Você já reparou que no Netflix, quando você tá vendo uma série, termina no melhor momento? Já parou pra pensar o porquê que isso acontece? Exatamente. É o gatilho da antecipação. Então, cara, coloca pra rodar e depois me conta como é que foi.